A Scania prevê o crescimento de todos os seus segmentos em 2020. A expectativa é muito boa. A expectativa da Scania para 2020 é de crescimento nas vendas em todos os seus mercados de atuação. Caminhões, ônibus, serviços e motores industriais, marítimos e para geração de energia. A Scania acredita que o mercado de caminhões poderá crescer de 10% a 15% na faixa em que atua, acima de 16 toneladas, na comparação com 2019. A maior novidade para o mercado de 2019, a nova geração de caminhões com 12% a mais de economia, em comparação anterior, registrou mais de 12 mil encomendas. Nos ônibus, a visão é de acréscimo no segmento rodoviário, com previsão de crescer até 5%. Em serviços, a empresa acredita numa alta de 33% no portfólio de programas de manutenção. A conectividade trará ainda mais benefícios da gestão da frota. A Scania tem mais de 30 mil veículos conectados no Brasil. A empresa anuncia que em 2020, terá dois importantes passos com a tecnologia de motores a gás e ou biometano, com as entregas dos caminhões a partir de abril e o início das vendas dos ônibus no segundo semestre. Legenda Adriana Zanotto